Alô, meu povo! Vai começar de novo! Olha nós aqui, galera, para falarmos de música, ok? E o melhor de tudo, falar de música sertaneja. E hoje tem um especial aqui no canal. Eu não vou falar sobre segunda voz aqui agora nesse vídeo. Eu tenho uma dica de ouro para você. Vou falar aqui uma parábola para você entender. Você que gosta de cantar, você que trabalha com a voz, você que usa a sua voz, você que canta de dupla, de solo, de trio. Essa dica é de ouro para você. Por exemplo, quando eu morava na roça com meu papai, meu pai tinha um machado, ele tinha uma foice, ele tinha um facão, o que muitos chamam de podão, facão. Ele tinha uma enxada. Ele tinha um quarto, uma dispensa onde ele guardava essas ferramentas que ninguém entrava. Essas ferramentas, todos os dias, a tardezinha, ele limpava, passava óleo diesel, passava um bocado de coisa ali para limpar, para não deixar resíduos de nada. Para quê? Para que aquela ferramenta mantesse sempre afiada e ele cuidava. E ele falava assim, você não pega nas minhas ferramentas, pode pegar qualquer outra, menos as que eu trabalho com ela. Ele tinha um zelo pela ferramenta dele, pelas ferramentas. Então, galera, o que isso nos ensina? Que você que gosta de cantar, você que canta profissionalmente, ou você que está começando, enfim, a sua voz é a sua machada, é a sua força, é a sua inchada. Então, você tem que se preocupar em cuidar. Não é só sair por aí cantando a torta direito. Outra coisa, já vou falar aqui antes que eu esqueça. Evite cantar, galera. Ó, vou te falar uma coisa. Não é questão de... Não é orgulho, não é nada. Mas, por exemplo, evite cantar em lugares onde você está forçando. Por exemplo, está ali na roda de amigos ali. Todo mundo cantando. Aí, todo mundo cantando com aquela voz ali e tal. Porque todo mundo está cantando ali por cantar. Aí, a gente, às vezes... Eu falo isso porque eu já tive esse problema. Às vezes, você está cantando ali, você quer sobressair, você quer cantar ali, sabe? Então, um ar livre ali. Como eu já vi muitos cantores fazerem isso. Tocando violão ali. Gritando ali junto com aquela turma aíada ali. Quando você está com o microfone, quando você está com o som, é diferente. É diferente, entendeu? Por quê? Porque aí, sim, você não tem que competir o volume de voz com quem está cantando ali em volta. Agora, a gente... É natural, é uma coisa espontânea. Quando a gente... Quando a gente está cantando assim no meio da galera, assim, vamos supor, no churrasco ali, aí a gente quer cantar e... Rapaz, é que lia. É um veneno para a voz. Você pode cantar, mas canta pelo menos no seu natural. Não queira gritar ali. Porque eu, às vezes, eu ia cantar nesses lugares, eu só começava a primeira parte da música e deixava a galera cantar. Por quê? Porque se você for querer ali gritar e cantar depois, meu amigo, isso traz um problema sério. Porque você usa a sua ferramenta para trabalho. Muitos cantam para o hobby, para brincar, mas você amanhã ou depois vai ter que fazer um show. E aí? Você desguelou ali no meio de todo mundo. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? E outra coisa, muitas duplas gostam de cantar agudo e é bonito mesmo. Eu acho lindo o duplo que canta agudo. Eu gosto de Stonchroró, eu gosto de Christianen Ralf, eu gosto de Renan e Raim, gosto de Zezé de Camargo Luciano, principalmente antigo. Gosto de Rick Renner. Enfim, gosto de duplo que canta agudo e gosto também de duplo que canta grave. Mas, tem um porém, galera. Essa é a dica que eu vou passar para vocês aqui. Muitos querem cantar agudo, aí eles pegam o volume de voz. Olha o volume de voz. Volume de voz. Não estou falando de tonalidade, volume de voz. Ele quer levar o volume de voz nas partes altas da música. Ele quer colocar o volume de voz lá em cima, junto com o agudo. Galera, quem fez muito isso foi o Zezé de Camargo. E está aí para vocês verem. Realmente, não adianta. Eu sou fã do Zezé de Camargo. Não adianta querer questionar. Eu sou fã. Admiro o Zezé de Camargo Luciano. Muito. Mas, dá para ver que a voz dele não é a mesma, galera. Por quê? O Zezé fazia muito isso. E era bonito de se ver o Zezé pegar e colocar o volume de voz, aquele volume de voz, aquela voz potente e aguda. Potente e aguda. Porque, se ele tivesse, pelo menos nas partes agudas, diminuído o volume de voz, colocasse mais ali um, não digo nem um falsete, um semi-falsete ali, para não forçar tanto, talvez a voz dele não teria sofrido tanto, quando sofreu. Exemplo está aí, Chitão de Floró, Christiane Ralph, que canta praticamente, quase que no mesmo timbre de antigamente. Por quê? Os caras usam, eles não vão querer, eles doem lá em cima, sabe? Às vezes você pode até começar a música com um volume de voz mais cheio, mas quando nas partes agudas você não vai, não use a sua garganta mesmo. Coloca ali uma técnica ali para, por exemplo, vou fazer aqui na prática para vocês verem. Por exemplo, ó, você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, isso já faz muito tempo. Aí, na parte aguda, tem gente que quer cantar do jeito que ele começou com a voz, quer continuar com a voz, sabe? Com aquela voz, sabe? Aí é onde fica aquele trem esganiçado, né? Tem uns que consegue atingir com perfeição, mas galera, o garganta, isso aqui é músculo, entendeu? Isso que cansa, tá entendendo? Então aí, aí chega na parte aguda, ó, sonho, sonho, choro, já fica aquele trem esganiçado, não seria melhor ele na parte aguda ver isso aqui, ó, ó, sonho, choro e sinto que resta alguma esperança, saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Então, tudo bem, na parte mais baixa, você pode usar mais a voz mesmo, agora, imagina um funil, sabe o que é funil, né? Funil, aqui ele faz assim, ó, funil, então assim, a sua voz, vamos supor, ele tá ali na base ali do funil, na parte mais, mais, mais larga ali, quando for no agudo, se você diminuir, a funil, só vai colocar ela, colocar menos volume de voz nas partes, ó, colocar menos volume de voz nas partes agudas, para que sua voz não canse, ah, mas eu consigo levar minha voz lá em cima, na voz mesmo, uso falseto, tudo bem, mas eu já te falei, o Rick, do Rick Henning, sofreu com isso, o Zezé de Camargo, tá sofrendo com isso, e muitos outros cantores, né? Então galera, por exemplo, você vai cantar Tristeza do Jeca, ó, Nestes versos tão singelos, Minha bela, meu amor, a garganta, né? Pra você, quero contar, meu sofrer, a minha dor, ó, aí o cara quer ir com a voz, sou, isso aqui, ó, vai cansando, eu já falei, ah, mas cada um tem só potência vocal, tem galera, mas é melhor preservar, melhor prevenir, do que remediar, né? Ó, ó, sou igual um sabia, quando canta, é só tristeza, perde o galho, onde ele está, galera, eu admiro demais, de Paulo e Paulinho, de Paulo e Paulinho, que timbre bonito, eu ouço de Paulo e Paulinho, desde criança, e eles nunca mudaram o timbre, a voz dele, os caras cantam, os caras cantam brincando, rapaz, né? Cantar é isso, galera, não é gritar, não, ah, mas tem uns caras que faz assim, que era massa, ó, o Bruno, o Bruno Marrone canta assim, o Cristiano Araújo cantava assim, galera, o Bruno ainda canta demais, o cara é um monstro da música, canta demais, mas pega o primeiro CD do Bruno Marrone, escuta as primeiras músicas do Bruno Marrone, e ouça a voz do Bruno, para você ver, se já teve mudança ou não, e graças a Deus, que ele mantém ainda um timbre bom, da canta alto, o volume de voz alto, leva o volume de voz lá em cima, mas galera, você não pode generalizar, né? Vamos, o cara é um fenômeno, né? Nós somos meros mortais, né? Então assim, mas mesmo assim, a voz do Bruno mudou, pega o primeiro CD do Bruno Marrone, você vê o primeirinho, primeiro, segundo, você vai ver, se não mudou ou não, então, ainda bem que ele baixou o tom também, também ele baixou o tom de cantar, viu? Ele não canta mais lá naquelas bibocas, naquelas alturas mais não, então galera, de Paulo Paulinho canta, suave, canta afinadíssimo, afinação ali, meu Deus do céu, parece que o cara tem um Plutus na voz, afinação perfeita, o cara, ó, de Paulo Paulinho, é, estou em chororó também, mantém muita qualidade vocal, de Paulo Paulinho canta assim, não estou falando que esse canto é assim, estou dando mais ou menos a ideia, aí o cara vai, o que eu não tenho em casa, eu já vi duplo galera, querer cantar no mesmo tom do de Paulo Paulinho, com a voz normal ali, sabe, cantou duas músicas lá no show, não deu conta mais, por quê? O de Paulo Paulinho canta a noite inteira, se quiser naquele tom, e não cansa o cara, ó, aí por exemplo, Não estou falando você cantar igual o cara, mas pegar aquela linha ali de interpretação, porque hoje em dia vocês podem observar, essas duplas aí, muita dupla e canta, eu vou uma dupla cantando no programa de televisão regional, meu Deus do céu, ó, eu não sou crítico não, mas não deu para ouvir, aquele trem assim, sabe, ó, eu às vezes aqui no canal, eu faço mesmo algumas músicas, para às vezes até aproximar, um pouco assim, do jeito do cara cantar, para mim mostrar ali e tal, mas, galera, cantar, ó, 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 será onde ela anda, com quem está, em quem pensará, entendeu? Aí o cara vai, será, entendeu? então, é só uma dica que estou dando, como cantar agudo, quer cantar agudo, canta, mas, nas partes altas, diminui o volume, de voz, certo? Ó, lembra do funil? Aqui o funil, ó o funil, quando chegar nas partes agudas aqui, diminui o volume, aí você quer levar tudo, do jeito só, desde aquele barco, até lá em cima, aí a garganta, cansa, um abraço, fiquem todos com o Papai do Céu, Amém, 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 não é só me lembrar, amém, amém, Amém.